Termina hoje o prazo para que candidatos e partidos políticos entreguem a prestação de contas final da campanha eleitoral junto à justiça eleitoral referente ao primeiro turno das eleições. Vamos falar sobre esse assunto ao vivo com o Marcos Teixeira que tem mais informações. Boa tarde Marcos. Boa tarde Aline, uma boa tarde Marcelo, uma boa tarde para todos. A prestação de contas que ganhou muita importância nessas eleições municipais. Sobre o assunto eu converso a partir de agora com a advogada Georgia Nunes que é especialista em direito eleitoral. Por que essa importância toda do ato da prestação de contas da campanha prazo terminando hoje? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a exemplo de 2014 que nós tivemos muita fiscalização do Ministério Público em relação a prestação de contas, 2016 não será diferente. Com o agravante de que nós não temos financiamento de pessoas jurídicas e nós temos ainda vários indícios de doações laranjas de Caixa 2 nas eleições municipais. Então, a mais importante ainda é a preocupação com o cumprimento do prazo da prestação de contas e que ela de fato espelhe o que aconteceu nas campanhas, sob pena de termos problemas. Doutora Georgia, e o envolvimento agora dos órgãos de controle? Os tribunais de contas, a Receita Federal, todo mundo envolvido nessa observação dos números apresentados na prestação de contas. É isso. O sistema é totalmente informatizado de prestação de contas. E ele está conectado diretamente com Receita Federal, com prefeituras, com Tribunal de Contas da União, com todos os órgãos de fiscalização, para checar as informações a respeito dos doadores, dos fornecedores das campanhas eleitorais. Por isso é que é preciso, repito, que haja muita transparência e regularidade nas contas, para que não se tenha problema nos julgamentos. Sações, punições para as irregularidades? Bom, quem não apresentar a prestação de contas não recebe certidão de quitação eleitoral pelos próximos quatro anos. Inclusive os não eleitos? Inclusive os não eleitos. E o prazo é o mesmo hoje para eleitos e não eleitos. E quem tiver suas contas irregulares pode responder por abuso de poder econômico e Caixa 2, que é o artigo 30A da Lei das Eleições. Dentro do calendário eleitoral, outra data importante é a proclamação dos eleitos. No Piauí há problemas. Qual é a situação? Bom, até hoje é o prazo que a resolução estabelece para a proclamação dos eleitos em primeiro turno nas eleições de 2016. Acontece que nós temos duas situações no Piauí, de São Miguel do Tapuio e de Miguel Leão. Então os dois prefeitos que tiveram mais votos estão subjúdice, portanto esses votos não estão ainda considerados válidos e não dá para proclamar os eleitos nessas duas situações. O Tribunal Regional Eleitoral irá decidir sobre os seus recursos nos próximos dias, quando nós poderemos saber quem serão os gestores desses municípios ou se nós teremos novas eleições nesses municípios. E ainda dentro desse calendário, o prazo para a diplomação vai até quanto? Vai até o dia 19 de dezembro, mas é importante que as prestações de contas estejam julgadas dos eleitos e dos suplentes, em caso de vereadores, até três dias antes da data marcada para a diplomação. Este é o período que as zonas eleitorais em cada município tem para realizar o julgamento da prestação de contas e até o dia 19 de dezembro, próximo, diplomar os eleitos. Muito obrigado pelas informações, pela entrevista, Marcelo, Aline. Obrigada então, Marcos, pelas suas informações.